O primeiro dia de atividades do Sudeste Exporte 2022, realizado em Vitória, capital do Espírito Santo, conduziu os participantes a uma visita às dependências da Codesa e ao terminal de Vila Velha. Ao final do encontro, foi possível reunir o grupo para uma foto em frente a um navio que operava containers. No período da noite, o CEO do Brasil Exporte, Fabrício Julião, liderou a sua unidade de abertura, muito prestigiada por autoridades e empresários locais. O diretor-presidente da Codesa, Júlio Castiglione, fez um discurso emocionado e homenageou os funcionários da companhia. Legenda Adriana Zanotto